Seja muito bem-vindo ao canal da Rosamonte, eu sou Rosamonte, prazer! Deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho. Então gente, o vídeo de hoje, no dia que eu fui na casa de gente rica, pisei logo em bosta, antes de chegar, tava bem pertinho, aí na calçada, tá aqui o pé na bosta, e nem tinha visto, e aquela catica, vale a pena se você pisei em bosta, limpei os pés assim na calçada, e pra lá sai o cheiro, subir. Quando você entra na casa do rica, quando você chega, a primeira coisa que você olha logo, se admira a porta. A porta é a coisa mais linda, a porta é diferente, a porta de rica, a porta grande e larga, você, hum, coisa chica, coisa de rico. Quando abre a porta, você já sente o cheiro. Parece que passaram o pano no chão, não foi com água não, nem desinfetante não, parece que foi perfume importado, porque é cheiroso, viu que a gente rica, é muito, muito, muito cheiroso. Meu Deus do céu, e meus pés pura bosta, e agora? Você olha assim pro chão, chega, brilha o chão, porta pra enxergar você. E eu com aquela coisa na minha cabeça, vale meu Deus do céu, meus pés pura bosta, só pra pensar, meus pés pura bosta, e agora? Tudo bem, né? A pessoa muito bem educada, né? Prazer, entra, Rosa. Ixi Maria. Pra onde eu ia, aquela caixa de bosta e ia atrás? Me convidou, ai Rosa, vem aqui pra varanda, gente, cresce muito assim, muito educada. Senta aqui na varanda, graças a Deus que é na varanda, e não vai sentir o cheiro da bosta dos meus pés, né? Que meus pés tavam todos surpreendidos, bosta. Mas pra me passar pra varanda, o que é que tinha lá no meio do chão? Um tapete, eu falo lá, meu Deus do céu, pisei em cima desse tapete, meu Deus do céu. E o tapete vai ficar pura bosta. Mas eu passei, né? Fiz de conta que não tava acontecendo nada. E eu passando, eu falo, meu Deus do céu, era a bosta, me acompanhando. Ainda bem, né? Que a pessoa foi na minha frente pra varanda, sentou lá no cantinho assim, e eu sentei do outro lado. E assim, é, como tô aqui na varanda, o vento vai passar assim entre a gente e vai levar a cativa de bostas pra dentro de casa, né? Mas a pessoa não vai sentir, porque o vento é muito forte na varanda. Então, eu mexi assim, os pés, e aquela catiga subia. Eita, meu. Posso usar o banheiro? Eu fui no banheiro pra verificar se realmente era a questão ainda dos meus pés. Chegando no banheiro, meu Deus, eu não queria mais nem sair do banheiro. Fiquei passada. Meu Deus, e agora? Que vergonha, que mico. E por que que tu não tirou o sapato? Pois é, não pensei. Mas se eu tivesse pensado, eu não ia tirar, porque o sapato todo rasgado e armei. Aí eu não ia tirar, né? Ai, nossa, era a moto passando aí, gente. Quase que eu tirava o sapato e lavava na pia. No rico, quando você vai no banheiro, os banheiros lá é de lavabo. Acho que o nome é esse, lavabo, né? Que é uma piazinha e o coisa pra você fazer o xixi, né? O vaso. As coisas mais chicas do mundo, mais cheirosas, e os perfumes pequenininhos, você olha assim, menino, corra de rico mesmo, olha aí. Menino. Você já começa a admirar. Menino é aquela castiga de bosta só. Eu tava com vontade de pegar aqueles perfumes pequenininhos e passar na minha mão e passar nos pés pra poder, enfim, melhorar. Eu disse, não, mas eu vou fazer isso não, porque a pessoa vai sentir o cheiro do perfume dela. Voltei, fiz conta que não tava nada acontecendo. Não era comigo, não. Comigo mesmo, não. Tipo assim, né? Como se fosse do vento. Sendo que o apartamento era no último andar. E a castiga de bosta vinha do vento, assim. Não era eu, né? Mas pra mim, parece que eu tava banhada a bosta. Fiquei assim... Tava vendo a hora de sair embora, porque eu não tava mais aguentando a vergonha. Eu tava com vergonha. E você viu o que em casa de rico? Sofá. Quando eu entrei assim na casa, eu fiquei ainda admirada. Menino, pra que tanto sofá? Sofá de oncinha, sofá preto, vermelho, marrom. E o menino, pra que só no sofá? Branco, eu só queria um branquinho. Nem que só basta um. Não quer nem se sentar no sofá, porque você tem medo de sujar o sofá. Eu uso a menina lá em casa, não tem nenhum. Tem umas cadeiras reabrancas lá em casa. Porque qualquer coisa, você quebra as canelas. E de todos os cheios, eu me lembro, pra que isso? Eu, hein? Pessoal, é diferente. Por quê? Por quê? Não sei, eu não entendi, mas por quê? Ar-condicionado na casa de rico. Parece que bota assim, pra poder você se tremer de frio. Eu não sou acostumada a usar ar-condicionado aqui em casa, é um ventilador. Mal uso pra economizar energia. E ligo o ar-condicionado que você fica assim, toda se tremendo de frio. E a pessoa, o que que tu tem? Eu falo, eu tô com frio. Eu falo mesmo, tô com frio. Menino, um ar-condicionado tão frio, tão frio, tão frio. A gente parece se arrepender ter entrado ali. Um frio tão grande, tão grande. Eu pensava que ar-condicionado era só na hora de dormir, mas não passar o dia todo, né? Porque rico é assim. As janelas tudo fechadas, as portas tudo fechadas dentro de casa. E o ar-condicionado torando, eu só pensando. E quanto é que vem a conta de energia? Eu já fico pensando. Porque eu penso assim, lá em casa, só o ventilador, a energia já vem cara, né? Vem os cem reais. Quais cem reais? Imagina que o ar-condicionado o dia todo, eu fico pensando. Eita, uma energia aqui, eu fico bem com mil reais, viu? Ou mais. Sonho de casa de gente rico. Casa de gente rico, bota o som pra estrondar-se na varanda, sabe? Eu falo, já que os vizinhos reclamam, porque se eu dou um grito lá em casa, os vizinhos já ficam achando ruim. Mas eles botando o som dessa altura, menina, já que o pessoal taca a vassoura aí pra cima aí, já que recebe aí ligação, reclamação, porque não dá não. Um som tão alto, mas tão alto que a gente assim, olha lá em casa, olha lá em casa um som desse. E, nem em casa eu posso nem dizer um pio, porque o pessoal acha ruim. O bom é o elevador, sabe por quê? O elevador abre na sala da pessoa. Tipo assim, tem uma música na sala, né? Quando você abre, já tá na sala. Você abre esse elevador que é exclusivamente pra tua porta, é o elevador e a tua porta. Não existe a casa do vizinho, não. É só o elevador e a tua porta. Tá entendendo? Você toma um susto assim. Fala, Nossa Senhora. Fala, Senhor. Eu, como sou acostumada, ajo naturalmente. Essas coisas, minha filha, eu ajo naturalmente. Como assim, olha, sou acostumada. Nem tô aí, nem ligo. Mas na minha cabeça, meu Deus do céu, um elevador que abre na porta da casa da pessoa, menino, vou dizer, viu? Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, dá teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vai no meu Instagram, me segue lá, arroba rosa do monte. Tchau!